Bem, acabei agora de vir à praia e tive aquela sensação mágica, sabem? Que é sair do mar sem ter resíduos de crudo a pingar de trás da orelha. Agora, pode ser o último ano em que isto acontece, uma vez que se preparam para afurar o país norte a sul em busca de energias sujas. Não deixa de ser incrível num país com um tanto potencial a nível de renováveis e energias mais limpas. Tudo isto com escassos benefícios económicos para o país e grandes riscos a nível ambiental. Agora, eu acredito que ainda podemos fazer com que os nossos governantes mudem as suas decisões. Para isso é preciso sair de casa e lutar. E é por isso que eu faço este convite para que no próximo dia 4 de agosto, 6 de sábado, às 15h30, vamos todos até à praia da Cova do Vapor, na costa da Caparica, por uma grande mobilização humana. Por um Portugal melhor, por um futuro limpo. Vamos a isto? Maltei na praia, quer dizer. Começar a fazer um bocadinho de ativismo, um bocadinho de praia, 2 in 1. The best.